Fala pessoal, o Savitz na área, e no vídeo de hoje galera, quero trazer pra vocês uma gameplay de M4. A M4 era uma arma muito, muito usada antes da popularização da Grau, né, e da chegada da Galil. Então essas duas armas acabaram desbancando a M4, mas ela ainda continua muito boa, cara. Então eu vou testar ela aqui e vamos ver se ela ainda continua bem usual. Nessa gameplay eu tô jogando em dupla com o Jotinha, cara. Ele foi muito gente boa, ele me ajudou muito, muito, muito a configurar os bagulho do PC pra jogar com controle, porque eu tô tentando jogar com controle no PC pra imagem ficar melhor pra vocês. Então eu tô tentando fazer essa migração, vou continuar jogando no controle, tá? Mas vou jogar no PC porque eu quero fazer essa migração pra vocês pra deixar a qualidade de imagem ainda melhor, que é incomparável, é muito, muito melhor a qualidade de imagem do PC. Então é isso, rapaziada, fica com a gameplay e é nóis. Fui! O carimbo é captado agora, na primeira. Firmeza... Não tem ninguém que consegue não. Mas eu vou pegar primeiro que ele. Peguei. Nice. Nossa, foi lá pra Disney. Ai, caralho, eu pego. Ah, ele tá atrás de mim, filho da puta. Eu beco. Boa. O outro tá lá na frente. Tem um IP7 aqui, ó. Peguei. Tá. Tá, gente. Tem placa aqui, mano. Pega aí. Opa. Tô com um azarinho aqui, boa, já. Dá pra ir lá pegar, né, caçada. Tão tretando lá no galpão, mano. Tô chegando. Ó, tem mais uma placa aqui, ó. Nossa, eles tão tretando no meio do nada, velho. Caraca, esse é o Decoi aí? Ou não? Não, esse eu acho que não é o Decoi, não. Cara, como é o Decoi, então, mano? Atrás da pedra. Peguei um. Peguei outro. Tá sentiu de boa, linda. Ai, tamo rico. Tem uma maleta grandona aqui. Rápido, gente. Caraca, vai ficar lá longe. É que eu dropei sem parar. Caraca, é drip x não, mas como? Mano, você sente que o voo... É que eu não sei se você jogou esse code no console, mas, mano, o barulho do carro é totalmente diferente. Tipo, totalmente mesmo. É, pode ser, mano. Comprou umas blindagens. Ah, eu compro as blindagens e compro a vant. Ah, você já comprou? Já já. É, dá pra comprar o vant, é verdade. Dá pra comprar mais placa, peguei. Tem uma caça, não tem mais caçada. Dropa o vant aí. Boa. Peguei esses... É, vamos pegar os da coronha primeiro. Com quatro aqui, ó. Nossa senhora, ele lá mesmo. Então vamos pegar esse daqui primeiro, pra não tomar das costas depois, melhor. Tá, vou ter lá. Tá, vou ter lá. Foi um. Boa. Ué, tem aqui atrás, mano. O outro fugiu. Ah, merda. Acabou o vant. Já vi, tá na janela. Pulou. Acabou. Boa, boa, boa. Trash mais, mano. Ah, tem um stop em power aqui. Você vai usar? Eu uso na MP7, se não for usar. Pode lá, pode lá. Assim que eu conseguir pegar essa desgraça. Meu Deus, que jogo infernal. Dá pra você comprar outro vant aí na loja, mano. Assim que eu conseguir pegar. Stop em power. Aí, peguei. Caralho, velho. Que irritante. Se pá, dá pra comprar mais um, hein? Ah, não. Se tivesse dado sorte na loja. Vou soltar aqui. Ó, tá dado. Tem um aqui na esquerda, pegar ele primeiro. Passou, passou bem pra esquerda. Morto. Vai, que boa. Foi sumido. Tô chegando por a... Tô chegando pela sua esquerda, eu vou dar uma distraída. Já vi um. Ah, eu vou pegar aqui. Não, não vou não. Sobrei um. Os dois tem tiro. Os dois. Ah, foi os dois. Essa daí eu papei sua kill de um jeito que... Não dá nada, né? Eu dei dois tiros pra matar dois caras, velho. Não, eu tava... Literalmente não tiro os dois, mano. Dá pra comprar mais um van de tal. Você tá com quantas plates? Bora. Tem a lojinha aqui. Tem uns carros ali, deve ter gente. Maravilha, tem uma caça, mano. Tinha chance. Ai, roubaram o helicóptero. Roubaram o teu hélice. Atirei shield. Ai, tá indo pro saco o helicóptero já. Mano, errei com bone, mano. Caralho. Vamos pegar. Compraram e rissaram agora. Nossa, achei uma graninha brava aqui. Ai, foi mal. Tava coçando o nariz, não consegui apertar. Pode ir, pode ir. Boa. Ué? Era que... Não foi aqui que rissou, não? Caiu direto? Não, foi lá atrás, foi lá atrás. Ah, beleza. Vambora. O plantizão acaba rapidão. Vai do dental e a gente pega outro. Só tem que ver onde tá o desgraçado. Olha o helicóptero voltando aqui. Será que é o mesmo? Se for o mesmo, já tá indo pro saco. Tem um trofe aqui, ó. Eu tô de Dead Silence, tá? Do quê? Também. Por mesmo. Não, acho que é a mesma cor, mano. Mas não tá fumaçando? É, tá fumaçando branquinho. Acho que não é o mesmo, não. Nossa, tem uma bazuca aqui. Qual a chance? Podia ser uma pila, né, velho? Ih, dropou. Dropou, dropou, dropou. Dei dois hits. Nossa, mas tá muito longe. Derrubei ele. Que isso? Eu não tô nem vendo o cara. Ô, louco. Bravo demais. Um KM. O brother dele tá lá em cima também. Firmeza. E tá restando já, inclusive. Giro caixa. É, tá lá atrás. Mas como que pediram caixa? Não tem loja aqui? Não, é do mapa. É do mapa. Então, é do mapa. Mas eu vi a fumaçinha vermelha? Ou eu tô ficando louco? É, eu também vi um pouquinho também, ó. Por isso que eu falei, cara. Ah, sei lá. Acho que eu tô ficando louco. Não tem loja, não tem como ser. Tá aqui em cima de mim. Tá, tô subindo aqui pelo lado. Peraí, peraí, tô chegando. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Finalizei o brother dele. Ele desceu? Tá aqui em cima comigo. Tá em cima no raio comigo. Boa. Tem uma coisinha aqui, ó. É a segunda safe essa, meu Deus do céu. Só tem 50 cara, viu. Um pouquinho. Caraca, Bonnie tem muito contrato, mano. Droppou agora esse contrato. Você droppou muito contrato em Bonnie, velho. Uhum. O que? De caçada só tem essa. Ih, os caras estão aqui do meu lado já, mano. Tão trotando. Tão trotando. A caçada vai virar sanduíche. Que tá correndo deles lá. Uhum. E foi pra cima. Voltou. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Corta, corta. Deu bem um. Devei dos dois. Cuidado. Não, você foi a isca perfeita. Foi top demais. Eu acho que virei o sanduíche, o cara, mano. Foi mesmo. Espero que tenha sido gostoso, pelo menos, pra eles, mano. Espero que tenha sido satisfatório. Ó, na piscina tem uma caçada. É, eu tô indo lá buscar. Tomara que não suma já. Eu queria entender qual que é a lógica de sumir o contrato. Eu tô com um set aqui, foi mal. Nem vi. Vou pegar um... Selfie. Selfie lisinho. A gente já perdeu o lag nessa? Não, não fomos ainda, não. A gente ainda tá ileso? Ô, ó que maravilha que eu achei aqui, velho. Aizinho, mano. Os caras pegam o carro. Eu tô com duas stacks, você tem quantas? Tem uma. Ah, acho que eles já droparam a do carro. O carro tá vermelho à toa. Mas acho que eles vão pegar. Espero que não tenha trophy. É um brother já esperando o outro pra dar partida. Certeza. É, já deram partida. Vou jogar a stack pra ver se tem trophy. Ah, ele dropou aqui. Nossa, vai se foder. Tinha trophy. Nem foder. Mano, eu odeio essa grade. Eu não enxergo nada nela, foi mal, mano. Não, essa grade é troll mesmo, mano. Nossa, que raiva. Ou não. Nice. Ó o carro. Carrinho na esquerda. Ó o mesmo que te matou, mano. Quebrei muito. Ele entrou, ele entrou. Deitei um. Deitei um. Cadê o cara? Boa. Acho que só tinha um, mano. Não, tinha dois. Esse era o copiloto. Nossa, jogou demais, velho. Puta que pariu. Puta que pariu. O cara agachadinho no banheiro, velho. Jogou muito. Ah, eu caí no bait da... Tem três flacas aqui ainda. Um pode ir. Caiu no bait do quê? Eu caí no bait da corretta. Ah, nem vou pegar esse carro. Tá sem trophy. Agora que eu vi. Não, não caiga não. Eita. Nossa, mano. Ainda bem que eu saí. Puta que pariu. Tá ali atrás. Caraca. Caralho, velho. Caraca. Que porra foi essa, mano? Nossa. Mano, ainda bem... Mano, eu tive... Ah, eu falei... Nossa, eu vou descer aqui. Tem mais um, tem mais um. Oi, oi. Nossa, eu falei... Nossa, eu vou descer desse carro aqui porque tá sem trophy, né? Mas é arriscado. Ué, tá pulindo desse dele. Eu falei... Caralho, você explodiu o carro de raiva? Eu falei, o carro tá sem trophy. Eu vou sair fora, velho. Deu que saiu também, ó. O cara ia fazer um double aqui ali, fi. Eu tenho mais aqui. Mais gente, mais gente. Tá aí dentro. Oi? Nossa, dá à direita, dá à direita. Derrubado, derrubado. Derrubado, derrubado. Ah, tá ali, atalha. Tá atravessando. Derrubado. Não finalizado. O brother vai restar. Você finalizou o outro? Não, né? Não, 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 não. Beleza. Deu, 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 deu. Deu outro. Boa, linda. Ó, tem uma caixa de... Tem uma caixa de blindagem ali, mas acho que nem vale pra mim. Na casa do lado tem sniper. Da esquerda ou da direita? Ai, caralho, já vi. Onde tá a caçada? Tem cara na outra casa mais pra frente, mano. Naquela casa ali, ó. Já vi. Nossa senhora. O cara tirando minhas perninhas. Acho que tá me rushando aqui, Jota. Peguei um aqui dentro, na casa. Nossa, nem fudendo. Eu me risso, eu me risso, eu me risso. O cara entrou na casa. Tá, tá, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai, filho da puta. Ele veio me finalizar. Tá do lado de fora, na sua esquerda, na sua esquerda, na sua esquerda. Boa, tem um em cima, tá atrás de você, atrás de você, atrás de você. Ele tá no seu loot. Exatamente onde você matou o cara. Exatamente onde você matou o cara, tá indo pra aí. Boa. Tão entrando. Caralho, nem fudendo. Hum, nossa, o cara me matou. Nem fudendo. O que é passado? O que é passado? O que é passado? Nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. Nossa, mano. Pô, você acabou de aguentar, que é mais que nem. Caralho, velho, se desse certo, mano. O que é passado? E o que eu vou lá também, mano. É o joinha. Obrigado, velho. Salve, graça, velho. Eu também falei. Obrigado.